Boa tarde, Sergipe! Estamos juntos em mais uma tarde ao vivo aqui na TV Atalaya Record TV. Grande beijo pra você, amigo Baretta, que sempre passa pra gente aqui a programação. E sabe qual é o assunto de hoje? Crimes na internet. Esse meio de comunicação virtual traz muitos benefícios na vida da gente, mas hoje vamos te ajudar a identificar o que é e o que não é crime. Passa a tarde comigo hoje a delegada Rosana Freitas, da Delegacia de Defraudações Cibernéticas. Que vai tirar as suas dúvidas e te ajudar. Pode anotar o número do nosso WhatsApp e enviar as perguntas. E lembre de falar na mensagem seu nome, sobrenome e a cidade e bairro onde você mora. Hoje vamos falar também como você que treina e quer ganhar massa magra. Será que quando você busca uma suplementação alimentar, você sabe, por exemplo, diferenciar um produto do outro e aquela proteína que é ou não ideal pra você? Hoje no nosso quadro fitness, você vai saber quais são os tipos de proteína, uma proteína extraída do leite. E eu faço o convite pra você de casa, passe a tarde com a gente. Muito bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre o mundo virtual que nos oferece mil e uma possibilidades de falar com pessoas online instantaneamente, pesquisar, conhecer aplicativos e ferramentas incríveis que nos trazem vários benefícios. A internet é um mundo sedutor que nos permite navegar sem limites. Por isso, hoje vamos falar sobre crimes na internet e os riscos que a rede oferece. Pra ajudar você, está em nosso sofá a delegada Rosana Freitas, da Delegacia de Defraudações Cibernéticas. Você já vai anotando aí o nosso WhatsApp pra enviar a sua pergunta e eu vou aqui me aproximar pra dar boa tarde pra ela. Boa tarde, delegada. Já agradecemos a sua participação aqui no nosso programa. A internet está muito em alta. As pessoas estão cada vez mais conectadas. E agora, com a internet facilmente em nosso aparelho celular, é quase que uma tentação não estar sempre olhando um vídeo, clicando num link, conhecendo algum aplicativo novo, navegando nas redes sociais. Mas o risco é grande. Delegada, fala pros nossos telespectadores Quais são os principais crimes presentes na internet? Então, nós hoje temos, assim, digamos, as estatísticas da Delegacia de Cibernéticos, elas são encabeçadas, as estatísticas são encabeçadas pelos crimes contra a honra, que são injúria, calúnia, difamação, crimes de ameaça, e os estelionatos e furtos mediante fraudes, que são os golpes, ou seja, são os crimes que lesam, né, de forma patrimonial a vítima. Então, realmente, esses são os principais crimes, são os crimes mais recorrentes lá na Delegacia, tanto na Delegacia de Crimes Cibernéticos, como nas outras unidades do Estado. E no dia a dia, como é que as pessoas podem se precaver? Como é que elas podem identificar que aquela promoção que está aparecendo ali na barra de rolagem, no Facebook, ou em determinado site, não é algo confiável? Como ela pode identificar que aquela outra pessoa do outro lado não é realmente quem está dizendo o que é, por exemplo? É, a gente sempre orienta que as pessoas tenham muito cuidado, cautela com os acessos na internet, porque, do mesmo jeito que nos crimes tradicionais, comuns, a atuação da vítima é essencial para que o crime aconteça ou não. Ou seja, quando a vítima se coloca em uma posição de exposição e permite, né, facilita que aquele determinado crime aconteça, você está falando ao celular no meio da rua e acaba sendo assaltado, enfim. Na internet, a gente também orienta que as pessoas tenham algum tipo de cautela para evitar que venham a ser vítimas de um crime cibernético. Então, por exemplo, a pessoa está navegando e, de repente, aparece um link, um chamado com um preço super atrativo de um produto que, normalmente, tem um valor acima daquele que está sendo oferecido. E a pessoa vai e acessa. Existe, sim, uma grande chance daquilo ali ser um golpe, de ser um software malicioso. Então, a gente orienta que, por exemplo, quer adquirir um produto, entra diretamente no site, digita o endereço daquele site de compras na barra e entra diretamente, evite, por exemplo, esses links, links através de redes sociais. E como saber que um site é oficial ou não? Então, quando a gente acessa diretamente, né, o site, a gente digita todo o endereço, a grande probabilidade é que a gente seja direcionado para o site correto, porque você está digitando o endereçamento correto. No caso de um link falso, por exemplo, vai haver um pequeno detalhe que é diferente do endereçamento correto, porque o endereçamento não vai ser igual nos dois casos. No caso do site verdadeiro e do site falso. Então, a gente, digitando o endereçamento correto, www.aloja.com.br, enfim, o site falso vai ter alguma informação diferente que vai te direcionar para outro lugar. Então, esse cuidado, por exemplo, é um cuidado simples, mas que às vezes faz a diferença. Outras situações é você averiguar a credibilidade daquele site junto a outros sites que acumulam reclamações, fazer pesquisas sobre aquele site, se ele já é registrado como um site, por exemplo, que faz vendas fraudulentas ou não. Porque, geralmente, o que a gente observa lá na delegacia é que as pessoas têm o cuidado de fazer essas pesquisas somente depois. Depois que percebem, por exemplo, efetuaram o pagamento, não receberam o produto, e aí elas percebem que vão fazer as pesquisas. E aí, ó, doutora, eu achei várias informações aqui, várias reclamações. Então, o ideal é, antes de comprar qualquer produto, fazer uma pesquisa no site, ver se realmente o site é oficial, até perguntar se outras pessoas conhecem ou já fez compras naquele site que deu tudo certo, o produto chegou, tudo direitinho, sem nenhum problema, né? Isso. Eu sempre oriento também, assim, que as pessoas desconfiem de ofertas muito atrativas, porque você tem um produto sendo comercializado por um determinado preço. De repente, aquele produto está com 50% de desconto. Não significa que não possa haver, mas verifique aquela oferta tão atrativa antes, porque a chance de ser um golpe é grande. E os estelionatários, eles partem justamente desse pressuposto de que as pessoas querem se dar bem de alguma forma, querem obter uma vantagem, querem adquirir um preço. Então, aquela velha frase, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Enquanto você envia suas perguntas para nosso WhatsApp, vamos exibir nossa reportagem do dia, que traz um alerta para você, telespectador, tomar muito cuidado com os links que você recebe, ou links que aparecem na internet convidando você para dar um clique ou uma promoção que está fora do comum. Muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado mesmo. E todo cuidado é pouco. Saiba por quê na nossa reportagem do dia. Seja pelas redes sociais, e-mails ou até mesmo aplicativos de comunicação instantânea, como o WhatsApp, os links maliciosos sempre chegam. Armadilhas eletrônicas que resultam em fraudes e furtos, a exemplo de saques em contas bancárias das vítimas. Entre as modalidades mais recentes dos criminosos virtuais, estão as mensagens com falsa oferta de emprego. Mas os tipos de golpes na internet se renovam a todo instante, como explica este especialista. Hoje é mais rentável para eles saberem o máximo dessas pessoas. É obter o nome, é obter documentação, e a partir dessa coleta desses dados, poder utilizar para fins criminosos. Apesar de toda a criatividade dos golpistas, os internautas ou vítimas em potencial têm como se prevenir, com medidas simples, que podem evitar muita dor de cabeça. Porque hoje os golpistas utilizam aquilo, né? Aquilo que te chama a atenção. Ah, você foi qualificado por uma vaga de emprego. Ah, você fez uma compra tal e eu preciso, eu preciso ser entregue. Se os criminosos avançam, a polícia também. Hoje já é possível, por exemplo, rastrear a origem das mensagens maliciosas. Basta que o internauta, ao suspeitar do golpe, ou mesmo se for uma vítima, preserve o link e o encaminhe à delegacia mais próxima. Qualquer delegacia do Estado está apta a fazer o registro e a investigar, uma vez que a nossa especializada, ela tem um piso e apura estelionatos acima de 100 salários mínimos. Muitos dos casos, pelo menos os de maior volume financeiro, são encaminhados à delegacia de defraudações e crimes cibernéticos. Segundo a delegada responsável pela especializada, só nos primeiros seis meses deste ano, foram registradas aqui 272 ocorrências, sendo 230 estelionatos e 42 fraudes eletrônicas. São crimes que são praticados sem violência física. Então, por conta disso, existem alguns benefícios na nossa legislação que permitem que, em regra, essas pessoas respondam ao processo em liberdade ou que as penas, em uma eventual condenação, sejam substituídas por penas que não sejam privativas de liberdade. A delegada Rosana Freitas continua com a gente durante todo o programa ao vivo e ainda dá tempo de você enviar mais perguntas para o nosso WhatsApp. Anota aí, pode enviar as suas perguntas. Agora, existiu, por exemplo, uma questão da Baleia Azul, né? Que ouviu-se muito falar em todo o país. Aqui em Sergipe, muita gente ficou com medo desse jogo eletrônico Baleia Azul, que leva muita gente ao suicídio. Então, fala um pouquinho sobre isso, delegada, sobre esse crime aí que foi investigado. É, na verdade, nós tivemos várias informações acerca da Baleia Azul, nenhuma ocorrência inicialmente, formalmente registrada. Então, apesar de muito ter se falado, né, sobre o jogo, em Sergipe, nós não tivemos, por exemplo, registros de morte, suicídios, que tenham sido atribuídos ao jogo Baleia Azul. Mas no nosso país, sim. É, no país, sim, ocorreram registros. E, assim, o suicídio é, digamos, a última fase do jogo, né? Existem fases que antecedem a questão de automutilação, autolesão. E, recentemente, nós recebemos uma denúncia de um grupo em que alguns dos participantes supostamente seriam integrantes aqui do Estado. Por isso, a delegacia está desenvolvendo já as primeiras diligências com a finalidade de apurar a conduta de eventuais participantes que instiguem a prática de crimes. Porque, por exemplo, o nosso Código Penal considera crime a instigação ao suicídio. Então, alguém que esteja participando do grupo e que esteja levando esse jovem a se automutilarem, a se lesionarem, a cometerem suicídio, podem, sim, incorrer em crimes. E é importante aí, nesse contexto, que os pais estejam atentos ao que os filhos estão fazendo na internet, né? Porque alguns jogos que parecem inofensivos podem levar até à morte, né? Ah, certamente. A participação dos pais é fundamental, né? Nós, lá na delegacia, nós temos alguns trabalhos ligados à orientação em escolas e, por vezes, os pais nos questionam acerca da privacidade de seus filhos. Mas, entre a privacidade e a segurança, eu acredito que a opção melhor seja sempre a segurança. Então, não só orientar, mas observar, verificar o que seus filhos estão fazendo, o que eles estão acessando, é importante para que a gente evite determinadas situações. Até porque existem outros crimes também, como o crime de pedofilia na internet, né? Pessoas que se aproximam, começam a conversar na rede social, ou no WhatsApp, ou no direct do Instagram. Então, um adulto precisa acompanhar isso, né? Não, com certeza. A internet, ela é sem fronteiras, né? Então, a gente se relaciona com pessoas do mundo inteiro sem saber, efetivamente, quem são essas pessoas. Então, é muito comum, por exemplo, os pedófilos, eles têm hoje uma atuação muito grande na internet. Por quê? Porque é um caminho que, de certa forma, os deixa menos vulneráveis. Não significa que eles não possam vir a ser rastreados. Existe, sim, possibilidade, com certeza, de investigação. Mas, é importante também que a gente tenha, aí, por parte dos pais, dos adolescentes, o cuidado de saber com quem está se comunicando. Lá na delegacia mesmo, nós temos casos muito recorrentes de pessoas que começam a se relacionar, por exemplo, pelo Facebook, acreditando que estão se relacionando com um parceiro, né, normal. E essas pessoas são levadas a mandar nudes, por exemplo, vídeos, fotos íntimas. E depois, elas passam a ser extorquidas por quem estava, digamos assim, do outro lado. Não se tratava da pessoa que ela imaginava, não se tratava de um companheiro. E o perigo dessas fotos vazarem aí e serem passadas para outras pessoas? Justamente, eles extorquem com esse objetivo. Me paga tanto, porque senão, seu vídeo vai parar num site público. E aí, as pessoas acabam ficando desesperadas. E são quadrilhas internacionais, quadrilhas situadas na África do Sul. Enfim, vários países do mundo. Então, e há sim uma dificuldade de investigação, porque como eu falei, né, a internet é sem fronteiras. Não significa que os crimes, eles permanecem impunes. Mas existe toda uma dificuldade para se chegar nessas pessoas. Então, o cuidado das vítimas é essencial. Verdade. Imagina a dificuldade que é em fazer investigação por meio da rede, né? Onde se tem aí várias pessoas por trás das máquinas. Mais perguntas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, porque no próximo bloco ela continua com a gente. E você pode enviar as suas perguntas. Estou com o celular em mãos e vou repassar as suas dúvidas para a delegada. Agora eu vou aqui rapidinho me aproximar do telão do Boa Tarde Sergipe, para a gente falar sobre o Centro de Beleza Exuberância, que fica na Avenida Canal 4, no Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. Todos os dias aqui no Boa Tarde Sergipe, eu falo sobre esse Centro de Beleza, que oferece em uma estrutura super espaçosa e confortável muitos serviços. E hoje eu vou falar sobre limpeza de pele profunda, o peeling de diamante que remove as células mortas da pele e é capaz de promover o rejuvenescimento facial. Tem também o tratamento para espinhas, manchas e muito mais. Inclusive, tem serviços de estética que estão fazendo sucesso, como é o caso do alongamento de cílios e micropigmentação de sobrancelhas. Então, passe no Exuberance e cuide de você e da sua aparência. Um grande beijo para toda a equipe do Exuberance, que assina os cuidados com o meu visual. Vamos para o intervalo? Voltamos já com mais programa. Boa Tarde Sergipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho